Música Eu sou Flávio Leandro de Oliveira, eu sou mais Engenharia Civil Unimap. Eu escolhi o Unimap pelo excelente diferencial no campo, pelo fato do curso ser muito bem conceituado e pelo excelente corpo docente. Minha indicação é que se tenha muita dedicação e empenho. Recomendo que além das aulas busque mais conhecimento em livros, pesquisas com os professores do curso e com profissionais da área. A Unimap com certeza me deu a base, o impulso que preciso para uma nova realidade na minha vida, na minha carreira. Música